eu tenho que dizer que essa aqui tá passada como é que você sabe que tá passada? vai ficando amarelando né vamos dar umas olhadas aí fala rapaziada do canal já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho ativa o que já? ativa o sininho e vamos para as melancias não vou divulgar logo o trabalho de homem o Jean cantou agora viu rapaziada o Roma agora tá desenrolado, tamo gravando umas modas aí eu vou botar umas modas dele aí no vídeo aí pra nós curtir você me pergunta por que estou assim aí, levando né não, nós estamos desenrolados nós tava em um roçado naquele dia, agora já estamos em outro hum, hum, hum dando pegada aqui dentro hein rapaz, nem fala hein dando pegada aqui dentro, nós tamo fodidinho aí eu comei uma aqui, mas tá muito quente, mas olha o sol já tá se pondo tá quente pra dedéu não dá pra comer não eu tô achando que ela tá passada, mas de qualquer forma ela vai se perder mesmo ai você tá achando que ela tá passada? madura demais né hum já tá amarelando eu sei se você vai comer ela é de qualquer forma vai se fluir né mas você não vai cansar não, cansou? não sei nada hum qualquer coisa você filma eu aqui quando nós for subindo rapaz, eu andava no Xescal de mão aqui quando nós for subindo, eu gravo um pouquinho subindo e eu gravo aí um pouquinho subindo é assim né pra você ver como é que funciona ixi, tem duas olívia, olha ali o dedéu não fazia um galapa oi uma tá mais ou menos oi 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 esse oi ele agradece, sabia, gente? ei cadê ele? quebrou? só pra ver olha oi tem mais melancia ver, não que tudo é madura olha aí, rapaziada, melancia madura, cheguei a estar no clima isso aqui você não conhece, não, aí afora você pensa que é carne não é melancia, hein? é melancia, meu patrão o pessoal do São Paulo, esse vídeo aqui é de só mode carne no chão, não é carne não, filho de água é melança eu tô achando rapaziada tá vendo essa parte mais verde aqui ó que vai passando por aqui você pode dar aqui para lá tem uma tipo uma campineira né um capinzal lá essa parte que eu tô achando que é um riacho que tem aqui é terra de baixa terra de baixa e embaçada chama né embaixada sim eu tava falando o dono roçada acho é bom que nós roubam vai se instruir né não não se botar a polícia nós devolve as melancinhas ai meu Deus do céu tinha um cabo com o cheveto bem ali rapaziada acabou de sair foi embora cheveto ele tá um irado eu tô doido para fazer um cheveto aí eu vou te dar um uns amassos em seguim para ele fazer um cheveto pra mim e aí e aí e aí já acabei de filmar sim rapaziada para você fazer um cheveto um cheveto zão gravar gravar toda etapa fazer um cheveto todas as etapas arrumando o motor arrumando tudo construindo mas seguindo lá e fazer uma série entendeu no canal para a gente postar mas aí é um projeto futuro aí eu não sei como é que vai ser a gente vai desenrolar isso aqui tá toda a pinicada parece dar um tiro nela é capaz de ter uns que não vai ter mais o doce é youtube é muito bom você aí pegado no pesadelo aqui olhando e filmando o youtube é bom viu olha olha pra cima aqui que eu me gostei rapaziada aperta o dedo lá aperta aperta pisa a gente não te liga rebanho de fela mas mete o dedo lá viu a bica com o dedo que estoura eu vou guardar a câmera aqui rapaziada quando eu encher o carro de mão que for levar eu volto a gravar com vocês beleza para não ficar moncauro menino vai de novo não pegou a dança subindo não vai 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 aô calabão ela só amanhã ele trouxe uma corda eu tô com medo dele não amarrar aqui mas vamos subir oi oi aprendeu a risadinha já não é que é oi 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 e aí tem um bocado de caixa aí ó caixa da abelha mano então você encaixa da abelha o sol o suficiente era o dono rapaz aí só para a vida para fazer uns vídeos depois e tirando a beira não é bem não tirando mel cuidando né eu corri para pegar a câmera chega tô cansado e olha Oi e vai bem longeão rapaziada vai bem para lá mano e tem os cavaletas ali também e tem mais cavaleta encostado na árvore a criação de abelha e da hora em gostei Gostei demais ok eu medi um dois três três palmas de melancia é só não é duas aqui outro aqui ó errei uma criatório de abelha é uma piada eu achava que eu ia achar uma piada mas eu achava que era uma piada é uma piada de abelha produção de mel aqui ó Pesada xixi aí galera essa aqui é uma melancia hein tá tomando banho essa aqui é da boa porque a melancia pesa Ah aqui não vamos vamos eu levo essa daí e te amei então e te obrigado É vou agora filmar aqui o Acelio Max o homem das câmaras vixi maria olha galera, esse feijãozinho aqui aqui é a segunda apanha que vai ser apanhado acertou vamos apanhar amanhã, amanhã nós estamos aqui na luta vixi, obrigó agora não vamos lá, pode ir na frente que eu vou te filmar como eu vai carregando essa melancia mesmo vai carregando a melancia não tem medo do dono pegar não só não pode estragar o feijão o feijão aqui ainda está está no ponto de apanhar, a segunda apanha vixi, obrigó não, é porque eu aprendi eu aprendi esse ditadozinho de tchau, obrigado mas agora não mas rapaz, maceio com a melancia é tanta melancia que não pode tirar muito não, senão não leva só leva se for no xerreveto de madeira um xerrevetinho cai bem viu enchei de melancia para vender na feira pois é negrada a fartura é outra coisa viu quando Deus manda, manda para para todos aqui nós estamos tirando aqui melancia aqui de carrada e se fosse para comprar só uma melancia dessa daqui que se fosse para comprar olha é quanto a melancia dessa? talvez fosse isso ainda deve ser uns 15 conto é sim a melancia dessa daqui rapaziada olha oh bobozão ainda deve ser uns 15 conto nem cabe do carro e agora? faça o seguinte bota ela assim e bota as duas para lá bota ela para cá é bom aqui no meio né, que vira o peso assim pronto filmei, vamos colocando dentro vou filmar aqui o maceio Max colocando as melancias minha calcinha não que eu estou de correto oh rapaz, que coisa boa tem mais, tem mais tem mais e tem um arranhão para pegar? tem tem? lá no pé de árvore ali que nós estávamos lá tem é, tanta melancia nós não vamos rescarar o chefe para lá não é, para onde? não, nós trazemos na mão do lado do lado o mais do lado é pouca é uns três só as que nós tiramos está tudo aqui ou tem mais alguma ali atrás? acho que já tem tem que dar duas viagens eu não dou duas viagens olha a câmara filho ai, tirou uma foto tirou uma foto mãe, tirou uma foto vamos lá pegar os três? bora vai dar duas viagens quem quer caminhar hoje? tu não faz caminhada mas já está caminhando caminhar não é trabalhar não dar trabalho é outra coisa olha ixi chega a pinga e eu não sou não sou cansei correndo daqui para cá para mostrar saber pera ai pera ai rapaziada o carro de mão ficou assim ele vai pegado na ponta puxando na corda e eu vou pegar daqui a tarde vamos pegar o meu da dentro aqui e depois nós fazemos outro vídeo é assim é demora que o dono não pega mais no caminho ha 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 ai te aproxima de que eu não fez bem tchau brigou olha ai meio caminho andado é nada é nois agora eu queria saber uma coisa quanto é que tá vou precisar de um televisão ha 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 olha ai ha 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 quanto é que tá o olho de tubo dessa aqui, essas quatro da polegada é quanto? aqui é o seguinte, pra cada um trabalhador tem uma televisão pra assistir o cara chega aqui ó, é apanhando o feijão o canal pega pelo tempo mesmo aqui do satélite aí o cabelo vem, termina de apanhar o feijão né? vamos assistir uma novelinha enquanto nós... enquanto dá meia dia e é pra vender, viu? o cara do trabalhador bota um... bota um... pega aí, porque é isso daí, fala aí esse eu pensando que é só montagem, é que é televisão mesmo, ó e dá boa aí olha aí essa daqui é tudo colorida já tela plana tem um ruído é, aqui tem TV, viu meu filho? aí, como é que pode o negócio desse? hoje em dia o cara pra trabalho é só luxo né? tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito oito televisiones pra oito trabalhador aqui é que é vida, rapaz pisa, pisa não sei porque que o peso pesa pra baixo é porque a terra macho é... é esquisito, é um bagulho esquisito e nós vamos voltar e vamos pegar outra viagem outra viagem? outra viagem e não deu pra trazer tudo dessa viagem eu não preciso da outra viagem pra trazer o resto mano a baixinha é linda demais né? isso é louco depois daquele portão ali tem uma pista aí depois da pista a gente já tem a nossa casa boa demais e a hora melhor de carregar melancia é essa hora é frio sossegado olha o campo olha o campo jogador aqui ó joga bola mano você é louco desculpa tá bom quer que eu leve agora? não pode levar dá cancela pra lá eu leve né? e você filma olha a polícia mas rapaz ele não é roubado não eita tem que passar logo? passou aqui não é roubado não por um momento eu passei que eles iam voltar ali foi se eles soubessem que nós estamos pegando aqui não é nosso se eles soubessem que isso aqui não é nosso ele tinha voltado agora será que o domingo fez um rachabon né? passando aqui por dentro tudo unido o pessoal aqui chega ai se quiser andar o cara de mão como é a filha? toma ô rapaz vamos ver se o major dá conta mesmo do recado bota pra andar meu filho por um momento achei que era a polícia voltando de novo vamos vamos será que está procurando nós? é nada mas mas assim não vai comer essas melancinhas hoje não agora não rapaz essa melancinha está quente só presta amanhã vamos pra onde agora? agora nós vamos pelo chão então? nós vamos aqui nesse destino aqui olha a galera da cidade sabe o que é isso aqui? isso é o carrapicha olha carrapacho não vamos por onde por ali? é aqui está bom demais estamos na pista tudo cegado é filho mesmo assim pode passar pode passar bota pra andar meu filho aqui é a pista destino a porta diretão para o Ceará bebê olha não vai arranhar a pintura do carro olha parece que quem quer cair é eu é porque não deu para ver mas eu escorreguei aqui agora é o menino das melancinhas oh que coisa linda olha acaba carregando melancia olha ladrando melancia menino bota para andar meu cunhado esse menino é trabalhador é é é é vamos buscar outra viagem outra carrega de melancia não deu para trazer tudo não aqui nós estamos nas baixinhas é municípiozinho um sítiozinho chamado baixinha não mas não é a baixinha não é a baixinha como é a baixinha é a baixinha é a baixinha baixinha pode ser filho por aqui tu quer que eu leve agora assuma aqui a caímenas por aqui por aqui aqui nós pode colocar pelo lado de fora também aqui é tá quente mesmo mas vai da parede ó ó ó ó ó pra ser regular queimar um garrota deixar aberto mesmo vou voltar é bom rapaziada eu simplifico por aqui quem gostou deixa o like no canal e não votar lá para buscar o resto tá obrigado